Meu nome é Gregório Mota, eu sou shaper da Aerofish, sou formado em desenho industrial e queria falar um pouco sobre o meu trabalho e sobre as pranchas que eu estou desenvolvendo em parceria com a Kicksilver. O modelo ProFish foi desenvolvido para aquelas pessoas que querem ainda ter uma alta performance no surf, mas com um pouco de conforto na remada, ainda um pouco mais de estabilidade, você pode diminuir sua prancha de 2 a 3 polegadas da sua prancha convencional, então fica uma prancha menorzinha, que encaixa num dia a dia de surf, de ondas de meio a 1 metrão, então essa prancha acaba te ajudando um pouco na remada, na estabilidade um pouco da volta das manobras e para acelerar também. Aí o segundo modelo é a Cosmic, que é um modelo nosso antigo, um clássico da Aerofish, é uma prancha que mistura outline de pranchas retrôs, só que com conceito de pranchas modernas, quilhas, triquilhas ou opção para quadriquilha, então é legal esse modelo para quem quer ter uma prancha alternativa, uma releitura de surfar um modo diferente, então essa prancha ela une exatamente isso, que é o conforto da linha antiga, só que com essa modernidade de poder fazer um surf ainda mais rápido e ágil, sempre dessa mobilidade. E a terceira prancha que a gente desenvolveu foi a Mobi, a Mobi é uma prancha mais voltada para um punch break, ou para um ar maior, ou para um dia mais tubular, uma monoquilha, bem pinzinha, com wide punch mais adiantado, então tem um conforto, uma remada boa para onda grande, e uma rabeta estreitinha para poder ficar dentro da onda, num tubo, e se de repente você não se adaptou muito com a monoquilha, você tem a opção de quadriquilha, que é capaz de você conseguir trabalhar mais a borda da prancha, aplicar uma manobra ou outra, vai ser uma coisa legal, eu acho que para mim, para poder estar mais perto dos clientes e de uma marca que é forte, poder desenvolver um trabalho em conjunto, podendo unir a vontade ou a necessidade que eles precisam, junto com o approach que eu tenho de poder desenvolver as pranchas, é isso aí, boas ondas, paz! Obrigado!